Bom dia, hoje aqui na cozinha da Dona Cristiane, aqui no Açaí Teua, na zona rural de Terra Alta. Nós vamos fazer um cuscuz, não, nós não, ela, né? Pode ser de qualquer marca de vitamina, mas hoje a gente vai usar essa aqui. Aí depois despeja aqui com a panela aqui, tempera. Molha um pouquinho. Só molha um pouco para a massa não ficar muito enchaçada e tempera com sal a doce. Pronto. Depois deixa descansar por alguns minutos. Aí depois vai para o prato da moda antiga. Cuscuz da moda antiga no prato, né? Aquelas panelas chiques na zona rural. É assim. Aí, oita. Já está preparado para bater. Arralar o batrificador para depois continuar curtinho, um pouco de coisa. Vamos dar uma deitada nele. Aqui, ó. Passe a água esquentando aqui, ó. Até vem, né? Aquele prato ali vem aqui e passa, menino. Vamos preparar na grelha, viu? Depois vocês façam uma doação de pão com vocês. Pelo menos a grelha, não. Passe a água esquentando aqui, vai chover de novo. O outro aqui está fazendo um mingau de milho aqui, ó. Vendo? Aqui é o mingau de pão com os 10 minutos. 10 minutos já vai estar pronto o cuscuz. Agora a gente vai para o segundo passo. A preparação do cuscuz. Isso aqui já é o que? É a calda do cuscuz. É a calda do cuscuz. Você vai cortar o coco. Descascar aqui. Eu fui descascar para ali, né? Trabalhão. Tirei o coco da árvore. Descasquei. Tirei tudinho a casa. Agora vamos cortar. Você não pode acertar o dedo. Oi? O dedo. Depois de cortar tudinho aí, aí vai para onde? Liquidificador. Liquidificador. Tá bom? Entenderam isso, né? Vamos aprendendo aí como é que faz um cuscuz aqui no Pará, na zona rural. Terceiro passo é bater o coco. Preparar agora a calda para o cuscuz. Ah, vamos pegar tudo isso aqui. Agora vamos bater. Aqui é o que você tira mais um pouco da gasta do cheiro de liquidificador. E aí você... Boa. Se você quiser com todo o bagaço, você só tira do liquidificador e já bota na massa do cuscuz. Se não, você tira mais um pouco do bagaço. Deixa só um pouco ali, fica com muito bagaço a calda do cuscuz. A gente gosta assim, só com um pouco de bagaço. Aí depois que você tira um pouco do bagaço, você bota mais seis colheres de açúcar. Ou açúcar a gosto e bata de novo. Vai ficar um pouquinho mais doce. Se tiver leite moço, alguma coisa lá na sua casa, você bota também, fica muito bom. Aí depois daqui já vai estar prontinho. Penúltimo passo, tirar do fogo já pronto, viu? Já depois de quinze minutos, tiramos aqui o nosso cuscuz. Estamos ensinando aqui o nosso povo do Rio Grande do Sul a fazer um cuscuz. Um cuscuz. Vamos ver aqui o resultado. Olha aí, ó. Tá vendo? Com uma dedada aí. Menina! Chique! Aí! Agora daqui, como é que vai fazer? Tá, tá matado em cima. Cortado. Cortado. Então vamos lá. Antes que aprendesse aqui, ensinar o povo aí como é que faz o cuscuz na zona rural. Tchau! Cacadinha! Nossa, você faz de pé, né? Não, nossa. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Agora aqui vai, olha, a calda do cu. Já escreveu no meu canal lá, Cássia? Se você quer aprender mais receita como essa aqui, da zona rural, da cozinha da Jo, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Carlinho Apolo e Caleb. Prontinho, agora é só servir, mas não tem que tufar, tá? Agora, tirar aqui, né? Essa delícia. Tá bom, não tem problema não, é assim mesmo, não é bom. É cuscuz, gente, cuscuz aí, ó. O que importa é a delícia que vai ficar. Olha aí, olha aí. Vou botar mais uma calda de coco aqui. Hum, tá bom. Tá, agora bota mais uma calda aqui em cima. Ele botou pra mim. Pronto. Agora traz pra cá, pra perto de mim. Me dá essa colher aqui. Aqui, ó. Olha só aí, ó. Muito bom. Eu pego um bagace, porque tô feliz. Base, eu vou botar mais um ins zitten, Putin, me... ó, ó, ó.